Hoje, no capítulo de Um Pedaço, eu, Roro no Spock, vou estar masterizando a minha raça Gol V4. Então já faz o seguinte, deixe que ele gostei, se inscreva no canal e eu vou lançar um desafio pra vocês. Qual surpresa devemos fazer pro nosso capitão Calvones quando ele voltar pra essa viagem? Pegando os coraçãozinhos, porque eu quero a capa, galera. E eu vou falar um negócio pra vocês, eu vou colocar um takezinho aí, vocês vão ver, eu peguei o óculos. Quer ver, ó, cadê, vira boneco, vira aí de frente, vira aí de frente, aí ó, ó os olhos de coração. Eu tenho que voltar o Twelves, eita, boy, peraí, eu tenho que voltar o Twelves. Galera, eu vou fazer o seguinte, presta atenção, se vocês deixarem eu gostei agora, eu vou lá chamar o Twelves. Pra ele ficar aqui no meu ombrinho, deixaram eu gostei? Já? Então tá, vou lá buscar o Twelves. Não é que o Twelves vem junto com o amigo periquito dele? Olha lá, ó, tá os dois abraçadinhos, velho. Vai ficar assim, os dois abraçadinhos, na união. Na união, vamos ver quantos corações a gente tem aqui? Rapidinho, rapidinho, peraí. 366, ainda não é o suficiente. Só que eu tenho, o ninja tá me atrapalhando aqui. Né, vocês tão vendo? Pegando todos meus móveis, pulando mesmo. Olha lá, me atrapalhando. Todos da frente é la portita. Vou contar até três. No já, todo mundo ativa. Tudo certo? Um, dois, três, já. Eita, nós. Entrei? Opa. Ah, dei três. Já virei Buda. Ai, 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 ai. Nossa, o pessoal não tem dó, não. Uh! A rádio vai ficar mais difícil, meu Deus do céu. Ui, ui, ui. Os bichos vão ficando mais violentos. Tá, o que eu tenho que fazer aqui agora? O que eu tenho que fazer? É PVPzão? PVPzão? Oxe, vocês não iam batalhar, não? Tô pensando que vocês iam batalhar. Tá, e agora? O que aconteceu mesmo? Eu esqueci. Ah, tem que ir lá na engrenagem, né? Ah, aqui, ó. Tá me guiando, tá me guiando. Ui, leva eu. Leva eu. Ô, leva eu. Tá me mandando subir escada, tá me mandando subir escada. Qual que eu tenho que ativar agora? Eu escolho a engrenagem vermelha ou azul? Ativei. Beleza. Aí pra... Ô, acho que pra mim falta uma só. Ó, porque eu tenho a engrenagem de cima, da esquerda, a da direita de cima, a do meio. E eu tenho a tier 2, que eu vi lá embaixo. Falta só a 4. É. Deixa eu... Tô descendo, tô descendo, tô descendo, tô descendo. É o que eu tenho que fazer. É... A order participative next trio. É... Additional. Eu tenho que fazer 3... 3... 3 trial? É isso? Ah, tem que ir lá fora, né? Tem que ir lá fora. Aqui não dá pra ativar. Ô, mas se vocês quiserem despertar de vocês agora, pode ir, pode ir. Alguém bate em mim aqui fora, aqui. Dá um tabefão aí. Dá um tabefão. Calma, vai matar, vai matar, vai matar. Cadê outra pessoa? Preciso de outra pessoa pra eu bater. Cadê outra pessoa aqui fora? Dá mais um soquinho. Ativa o T aí, ô. Aí. Eita, boizão. Olha só o 12, o periquito. Todo mundo aqui. Agora tem que esperar a raça sumir. Onde que é, onde que é, onde que é? Dá pra ir de novo, será? Tem que treinar mais? Eu tenho que apanhar mais? Eu tô na frente da porta. Galera, aquela raidzinha só pra juntar um pouquinho de fragmento. Porque a vida de despertar uma raça não é fácil não, viu? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu só tenho 400 fragmentos. A pobreza cansou. É, temos que juntar. E a gente tá bem apelão aqui na raid. Nós temos... Três Buda. E qual que é a outra fruta que tá aqui? Dragon? E uma dragon. É, o cara é humilde. Isso se chama humildade. Então, só de raiva. Só de raiva. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Ah, não. Meus pontos... Ah, deixa eu ver aqui. Pera aí. Se eu tô de leoparde e eu dou o clique, é soco, né? Então, só pra ser diferente, ó. Ó. Olha só. Olha só o que a gente faz aqui, ó. Nós... Eita, nós mudamos de fruta no meio da raid mesmo. Tá certo? Então, toma aqui, ó. Não, não é não, gente. É dano da fruta, gente. Gente, vocês me enganaram, mano. O clique da leão é fruta, mano. E olha o dano que eu tô dando. 500. Que tristeza. Olha o que eles fizeram comigo. Gente, eu vou morrer. Cadê o barco, mano? Pera aí, eu vou ter que pegar a Buda. Mano, parece uns trapalhão aqui. Parece uns trapalhão, tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó. A galera tá fazendo a raidzinha e eu tirando a fruta aqui. Ah lá, tá me levando. Nossa, que bondade, ó. Isso é uma bondade. Então, faz o seguinte, leva assim, ó. Pronto, só pra tirar o atraso eu pego a... True Triple Katana. Eu vou masterizar ela. Vou deixar ela sem ser de maestria e colocar a estrelinha nela. É nesse momento que o chefão fica triste. Três Budas socando ele, mano. Ele tá chateado, tenho certeza. Olha lá, ó. Ele nem clicou, velho. Ele nem durou, coitado. Fez a carinha de vergonha, ó. Eu tô cheio de vergonha. Olha lá, mano. Tô cheio de vergonha, velho. Olha lá. Tô envergonhado, velho. Por que que ele tá com a mão na cara, velho? Olha lá, ó, 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 ó. Tô com vergonha. Tô com vergonha. Tô com vergonha. Olha só esse daqui. Ele fica com a cabeça tortinha, assim, ó. Olha lá, ele fica tremendo, ó. Olha lá. Ele fica todo doido, todo doido, ó. Todo doido. Olha isso daqui, ó. Olha os olhos de perto. Meu Deus, Doth. Não sabia que você era assim. Olha lá, olha. Meu pai, parece afinar. Olha, olha esse daqui, olha esse daqui. É um roubo de fragmento, tá? Eu tive, só hoje, acho que eu gastei quase 8 mil fragmentos. Só nessa brincadeira aqui. Bloco Fluid tá de palhaçada. Você concorda comigo? Que é muito fragmento pra pouca coisa? Mas tá isso. A gente tem que fazer, né? Tem que fazer. Mano, tu é fake demais, velho. Olha lá a boquinha, ó. Ah, tampou. Esse daqui. Ah, o cavalo é bonitinho, velho. O cavalo é bonitinho, mano. É o pinguim Neymar. É o pinguim Neymar. Ele é bonitinho. O Gold é estiloso. O Vegetto, eu não sei o que ele pensa da vida dele. Cadê o mais bonito? Cadê o mais bonito? Aqui, ó. Ó. Ele é bonito. Olha o sorrisinho dele. Meu Deus, tu piora a cada hora, mano. Pra que fazer isso nessa vida, moleque? Tem uns negócios saindo dessas orelhas, ó. Vou contar, hein. Vou contar, hein. No já, todo mundo ativa a raça. É um. É dois. É três. Já. Eita, deu certo. Poizão brabo do norte. É isso aí. Entrei, entrei, moleque. Entrei. Deixa eu ficar grandão. Uh! E vem, moleque. E dale, e toma, e dale, e toma, e dale, e toma, e dale, e toma, vai. Aqui, ó, 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 ó. Mas tá ficando cada vez mais difícil, velho. Tá ficando cada vez mais difícil. Aê, estou aqui. Mais um dia. Sobre a luz, sanado, vigia. Eita, já tô vendo que tem alguém de massa. Eita, poizão. Eita, tremelicou todo mundo. E aqui, já. Ué? E vamos! E dale! E vamos! Eita, já tô apanhando, desgraça. Tô apanhando, tô apanhando. Tô apanhando muito. Tô apanhando muito. Tô apanhando muito, tô apanhando muito. Ai, 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 ai. Pra que, pra que ser tão agressivo assim? Olha, 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 olha. Mano. Ai! Ó, um já foi, um já foi. Cadê? Falta quem? Falta aqui, ó. Falta o Doff. Não vai reagir não, Doff? Oxi. Não reagiu não? Não colocou o Cropet? Tranquilona. Volta aqui, desgranha. E aí, parceira. Vamos conversar, peraí, um minuto. Senhora. 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 Aqui, ó. Ó, 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 ó. Eita. Falta essa engrenagem. A engrenagem 4, vermelha ou azul? Vermelha? É tudo vermelho nessa vida? The life's life effect is incredible turning. Tá. Agora o que eu faço? Eu tenho que, eu tenho que hide com vocês, pra vocês uparem, né? É... 5 sessões. Olha os beardy box, mano. Passado. Agora tem um monte de gaivota, um monte de pombo aqui, que vai cagar na minha cabeça. Toda vez que eu ativo a raça. Que tristeza. Ó, tá os beardy box, ó. Ó, tá os beardy box, ó. Tá os beardy box, ó. Ativa aí, ativa aí. Tá, tá, tá. Tá os beardy box. Isso daqui, ó, é uma briga sincera, ó. Tá vendo? Briga sincera. Aqui, ó. Toma. Eita, matei um sem querer. Tô aqui dentro. Vamos lá, vamos lá. Cadê, cadê? Tô perdido, tô perdido, tô perdido, tô perdido. Aqui, 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 aqui. Vamos lá, corre, 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 corre. Anda. Rodinha no pezinho, rodinha no pezinho. Rodinha no pezinho. Vamos ver se dá tempo. Tem que dar tempo. Aqui, já treinei quatro vezes, parceiro. Tá falando pra treinar mais. Quatro more training sessions. Isso daqui não é o trio, não? Vou tentar ativar. Vai na frente da porta. Vai na frente da porta. Cada um na frente da sua porta. Vai, vamos ver. Ó lá. Tá na frente da porta? Tá na frente da porta? Vou contar. Um. No já, hein. Um, dois, três e já. Aí, tô falando, família. O Dolph tá me fazendo fazer os bagulho errado, mano. Eu tava apanhando à toa, mano. Já vi. Entendi. Ele quer me ver apanhar. É isso que ele quer. Dolph, que coisa feia. Ó, tô dando em chance, tô dando em chance. Eu consegui, eu tô aqui, ó. Tô aqui, ó, combando as... Ó, ó, as carinha, ó. Toma. Toma, toma. Aê, aê. Tá vendo? Acho que foi o Dolph que apanhou. Então, vamos lá, vamos lá aqui, ó. Rodando. Eu tô com o capacete do Rip Indra, porque falaram que é bom pra espada, né? Vem cá, Dolph. Agora eu vou descontar tudo em tu. Vem cá. Vou descontar tudo em tu. Ah, me prendeu. Me prendeu. Você tá ajudando o Dolph? Você tá ajudando o Dolph? Tá ajudando o Dolph? Tá ajudando o Dolph? Tá, tá correndo. Toma, moleque. Correu. Correu. Pode matar. Você não ia conseguir. Tava correndo aí. Vamos, parceiro. Aqui, ó. Sobe, sobe. Subi. Vou subir essa escada mais uma vez. O que vai mudar agora? Não tem mais engrenagem. Tem? Eu tenho que fazer o que agora? Ah. É isso aí, parceiro. Chegamos ao fim da raça Go? É, produção. Agora, família. É o momento. Você. Tá vendo essa pergunta na sua tela? Comenta aqui embaixo. Qual a próxima raça que eu devo despertar? Quero saber. Comenta. Tô esperando o seu comentário. Comentou? Então tá certo. Aqui no final tem um videozinho muito bacana pra você assistir. Um beijo. Um abraço. Tchau. Tamo junto nessa batalha, família. É nóis.